Eu não vou voltar, pra te escutar sua vida eu vou te indicar Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Vem cama, vem cama dessa noite Pedro Cabaret Vem cama, vem cama, vem cama dessa noite Pedro Cabaret Vem cama, vem cama dessa noite Pedro Cabaret Vem cama, vem cama dessa noite Pedro Cabaret O puteiro, o puteiro, o puteiro é aqui O puteiro, o puteiro, o puteiro é aqui Um recade pra minha amante, um recade pra minha de fé Tô saindo de casa e vou morar no Cabaré Vem, vem, vem pro caparé Vem, vem, vem pro caparé Vem, vem, vem pro Cabaret Pra que eu esqueça de tudo, cacau no pó na mulher Vem, vem, vem pro cabaré Pra que eu esqueça de tudo, cacau no pó na mulher Vem, tá, quinta-feira a noite, eu tava com a minha de fé Não sei o que aconteceu, acordei no cabaré Desintenciona a rua, sem querer querendo eu me vejo atrás das putas A boca nas mágoas, na garrafa de marula, famosinha do Lipan Na cama é cama sem trabalho, vai Safadinha, safadona Safadinha, safadona Fala que me ama, toma no piroca lá na cama Fala que me ama, toma no piroca da na cama Ela, ela terminou pensando que eu ia atrás dela Mal sabia que eu tava no cabaré com elas Mal sabia que eu tava no cabaré com elas Socando firme na gereca das perversas Socando firme na gereca das perversas Tu perdeu, tu perdeu Quis pagar de louco, agora você se fomeu Tu perdeu, tu perdeu Aqui no cabaré, elas tão sentando no que era seu Aqui no cabaré, elas tão sentando no que era seu Aqui no cabaré, elas tão sentando no que era seu Aqui no cabaré, elas tão sentando no que era seu É mulher, só couro, hein Só couro pra mostrar Esse é o mano Matheus Henrique É o Abelão, deixe de burrar Oi, oi, tá no lento É o Abelão Putos Abelão Matheus Henrique, dá da lama Mais uma exclusiva do The James